Aliás, ele tá demais, hein? Não, você viu a declaração dele? Pô, podcast do mendigo é o melhor que tem. Falta, hein? Falta, hein? Ele vai vir aqui, dia 1º, hein? Tá confirmando aqui. Dia 1º? Então, marcando ele vai vir aqui. Que maravilhoso. O mendigo, vamos entrevistar o mendigo. Depois vamos mandar botar fogo nesse sofá, mas vamos entrevistar. O mendigo não quis ir no cancelado, só a gente foi convidado. Não me rebaixa, ele falou. Ele vai montar um podcast também. Vai? Com a mulher lá. Como é que vai se chamar? Pode pôr. Essa do mendigo foi maravilhosa, né? É lida, é lida, cara. Que mito, né? Esse cara tinha que ser... Se ele se candidata, eu voto nele para presidente. Quem mais merece o nosso voto do que um mendigo que come as pessoas? Eu diria que hoje tem jogo da seleção brasileira, é quase uma obrigação o Tite convocar ele, cara. Porque ele põe para dentro. Não tem com ele, não tem conversa. Mesmo com a diversidade, a gente sem ser travante. Precisando de alguém, né? O matador. É o 9, é o 9. Ele é o falso marido jogando ele na frente. Ele falando da forma como ele seduziu a mulher. Amante da beleza das mulheres. Eu não vi ele falando disso. Nossa, é incrível, é incrível. Ele falou que tem uma declaração dele que ele fala que estava no carro com ela e ele fala bem assim, mas com a palavra boa. É articulada. Não, o que fala é analfabeto, perto de dentro. Uma mão no volante e outra fazendo carinho. Ele falou assim que ele entrou no carro, aí ele desceu o zíper e tirou o membro para fora, ele falou. E aí foi uma mão no volante e a outra no carinho. Que gênio. Grande declaração. E que ela está de parabéns. Ela está de parabéns. Você sentiu que ela deixou ele com o coração partido? Ele ficou... Ficou sentido. Ficou. Se sentiu usado. Apoixonou. Ela deixou o coração, o marido deixou com o resto. Porque às vezes a saudade bate forte. Não, se esse cara... Imagina se esse maluco casa com essa mina. Ia ser uma puta vida. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Aí você para e ela fica com a caixa de papelão dele no divórcio. E ele tem que voltar para fora. Não tem nem mais o papelãozinho para dormir. Imagina. Que virada. Se for uma que eu conheço, é bem capaz de fazer isso. Que aí deve ter que ficar com o papelão. É ótimo, né? No divórcio. Ainda ficou com alguma coisa, né? É. Ele tem uma coisa mais que eu. Na hora de assinar os papéis, vai assinar o papelão. Cara, vocês têm mais show acho que para dois anos. Que só com esse podcast aí você já está garantido, hein? Não, porque estava morrendo o assunto. Aí o cara deu uma declaração. Vai e volta de novo. Vai para o hype. Nossa senhora. Mas ele vai vir aqui. Estamos conversando com ele. Vamos dar um... Que tem um colchão ali em um dos estúdios. Que a gente esqueceu ali. Alguém esqueceu um colchão. A gente vai dar o colchão para ele.